Olá, tudo bem? Meu nome é Amanda Allo, sou professora de Geografia do sétimo ano. Nossa aula de hoje é sobre a região norte e nordeste. Vamos ver os aspectos do relevo, hidrografia, clima, vegetação, população e a economia dessas regiões. A região norte, o relevo é basicamente de planícies, certo? A principal planície que toma toda a região norte é a planície amazônica, certo? Que é formada por um conjunto de baixos planaltos e encontram-se também no relevo da região norte muitas várzeas. Então essas várzeas, aqui a gente tem a imagem, são pequenas ilhas, certo? Há esse deslocamento de terra provocado pelo fenômeno da pororoca, certo? Que acontece uma vez no ano ali na região do Amazonas. E nesse fenômeno há uma formação de grandes ondas, certo? Porque há um encontro das nascentes e essas ondas são tão fortes que por onde elas passam destroem árvores, destroem o habitat de muitos animais e conseguem também fazer o deslocamento desses pedaços de terra. A hidrografia, a bacia do Amazonas é a mais rica do mundo em potencial hídrico, então e os rios da Amazônia são apropriados para navegação, certo? Porque como a gente falou que o relevo amazônico é de planície, então nós não temos grandes desníveis no relevo. Por conta disso, a água ela é sempre lineal, os rios são sempre lineares, então é o potencial hídrico que nós estamos nos referindo aqui é para navegação, certo? E o fenômeno da pororoca que nós acabamos de falar. O clima, predominantemente equatorial. O clima equatorial é o quê? Um clima quente, certo? Mas ele não é seco. Se fosse quente e seco, seria o tropical. Então quando a gente fala de um clima equatorial, aquele clima que é quente, é abafado, mas não deixa de ser úmido, certo? Então tem a frequência de chuvas. A vegetação, floresta equatorial e em menor quantidade podemos encontrar também a Mata Atlântica, o Cerrado e manguezais ali na região do Amapá. População, é a região menos populosa do país, certo? Quando a gente fala de etnia, que é raças, nós podemos dizer que nessa região norte há o predomínio do caboclo ou mameluco, que é o pardo, que é essa junção do homem branco com os índios. Então a gente pode dizer que a composição étnica da região norte é basicamente de caboclos. E para incentivar a ocupação da Amazônia, projetos que facilitem a aquisição de terras, a construção de novas estradas e os incentivos governamentais têm sido aplicados. Por que há essa preocupação do governo para que haja uma ocupação efetiva da Amazônia? Porque a região norte, ela é a maior região territorialmente falando, mas quando se refere à população, ela é a menor. Por que? As pessoas não veem na região norte o progresso. Não veem o progresso que se acha, por exemplo, na região sul e sudeste, que são altamente industrializadas e desenvolvidas. Então, por conta disso, a região do Amazonas não é vista pelas pessoas como um bom lugar para migrar. E o governo tem uma preocupação com isso, porque essa migração excessiva para as regiões do centro-oeste, sul e sudeste, tem amutuado os grandes, tem criado grandes centros urbanos. E esse amutuado de pessoas numa mesma região tem causado não só problemas sociais, como problemas ambientais também, que é a poluição. Então, há incentivos do governo para a ocupação da Amazônia. A economia. Basicamente, é o extrativismo vegetal e mineral. Quando a gente fala de extrativismo vegetal, é na região do Amazonas que a gente vai encontrar madeira, que são as toras, a lenha, o carvão. Vamos encontrar a extração também de alimentos como açaí, erva doce, castanha do Pará, a borracha, a cera e muitos outros produtos. Mas todos os produtos que não são desenvolvidos, não são industrializados. Então, os produtos são retirados da região norte para ser industrializados nas regiões sul, sul, sudeste, centro-oeste. E a extratão mineral, que é o manganês, o ferro, a bauxita e o ouro, todos encontrados na região de Carajás, no Pará. A região nordeste. O relevo. O relevo, nós temos agora depressões e planaltos, certo? Enquanto na região norte é só planície, agora a gente já tem dez níveis. Então, depressão e planalto, no qual se destaca cinco grandes unidades. Que unidades são essas? A depressão sertaneja ou do São Francisco, planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste, planalto do Borborema, chapadas do Parnaíba e planícies e tabuleiros litorâneos. A hidrografia. É um reflexo do clima. Encontra-se rios perenes na zona da mata e meio norte e rios temporários no sertão. Então, enquanto na região norte a gente tem apenas rios temporários ou rios perenes, são aqueles rios que duram o ano todo, independente da quantidade de chuvas ou não, na região nordeste a gente tem uma divisão dentro do clima da região nordeste. A gente sabe que o clima da região nordeste é tropical, mas esse clima ele vai apresentar diferentes características à medida que a gente for estudando cada estado ali da região nordeste. Então, esse tropical ele pode aparecer na forma de sertão nordestino, que é aquele clima semiárido, né? Altas temperaturas e uma escassez de chuva. É nessa região do sertão nordestino que a gente vai encontrar os rios temporários. São aqueles rios que vão durar na época das chuvas e depois vai sumir. O tropical também tem as regiões que são da zona da mata, que é aquele clima úmido litorâneo, então há o predomínio do período chuvoso. O agreste, que é aquele clima intermediário entre o sertão nordestino e a zona da mata. Então, o agreste é aquele que tem altas temperaturas, mas há chuvas, o predomínio de chuvas. E o meio norte, que são temperaturas elevadas e alta fluviosidade. População é a segunda mais populosa do Brasil e a maior parte da população se concentra nas faixas litorâneas. A economia é balanceada entre a extração animal, que é a pesca e mineral, indústria, comércio e transporte. Essa segunda parte de indústria, comércio e transporte estão localizadas principalmente nas regiões metropolitanas. Quais são elas? Recife, Salvador e Fortaleza. Então é isso, gente. Toda a nossa aula foi retirada do Caderno do Futuro, de Geografia do sétimo ano. Espero que tenham entendido. Sucesso nos estudos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.